Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo Cargo de hoje é o Nissan Fire Lady Z S3.5 V6 24 válvulas com motor V6 3,5 litros 24 válvulas da família VQ que gera 36,5 kgfm a 4.800rpm e 315 cv a 6.800rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é Haig Hogarth Cinto Belo Ronco do VQ E uma escoradinha nas 4 Motor com bloco cabeçote de alumínio Duplo comando de válvula no cabeçote variável relacionado com corrente metálica e coletor variável E a injeção direta Se eu não me engano Um pouco de visão interna para vocês Contagiro, grade, velocímetro Combustível, temperatura, manômetro, altímetro E velocímetro digital ali redondinhos Depois explico na visão interna Esse é o modelo 2007 Que foi fácil de transição para o 370 Para a meada E fora da pista Um drift voluntário Forte TNC de traseira Como falei TNC aqui não tomou os devidos cuidados E É uma pista muito complicada Opa Olha a rabiada É uma patinada de pneu Como você pode ver É o mais um representante dos Carros Zs Os Icars Olha a rabiada A clementia teve que segurar no braço para não rodar De novo É perigosa essa pista E o carinho também um pouquinho Vamos falar a verdade Vamos ser honestos É que a Nissan resolveu botar Mais potência para o 350Z Como vocês viram Tem visão interna Depois vocês vão ver Olha a rabiada Uou Rabiada Forte TNC de traseira Tem que tomar cuidado Porque a traseira cai Quando o anônimo nos espera E onde que você Pode se perder Um pouco de visão interna para vocês E central multimídia também Rabiada Ó a rabiada Deu um monte de grama Foi Outra rabiada Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até A próxima Tchau 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 Tchau